Olá, tudo bem? Vamos resolver o exercício 2. Explicite os interesses envolvidos na centralização monarca. Sempre que pensamos nos interesses da centralização monarca, nós lembramos do rei. O rei, claro, tem seu interesse, principalmente que, por causa da centralização monarca, ele vai conseguir unificar a cobrança de impostos, ele vai conseguir ter um exército permanente que vai poder garantir, na verdade, a segurança desse reino e ele também vai poder garantir uma melhor burocratização do Estado. No entanto, a burguesia e os nobres também têm interesse para que o Estado seja unificado. A burguesia tem interesse do Estado unificado porque eu tendo o mesmo Estado, eu vou unificar moedas, eu vou unificar pesos e medidas e eu vou poder ter um fluxo de mercadorias muito mais intenso e muito mais facilitado naquele território, visto que eu não vou ter que parar nas barreiras de território para poder fazer as conversões devidas. Agora, para a nobreza, as monarquias centralizadas são importantes porque, dessa maneira, o rei vai poder garantir para o nobre a proteção de suas terras. Certo? Então, a monarquia centralizada, ela defende os interesses, ela vem de encontro aos interesses do rei, da burguesia e também da nobreza. A resposta esperada está na tela. Até!